O programa Em Tuas Mãos está no município de Novo Oriente, centro-sul do estado do Piauí e que também integra a nossa Arquidiocese de Teresina. Aqui nós encontramos a única igreja católica piauiense dedicada a São Vicente de Paulo. E hoje nós vamos contar para você aí de casa como que essa igrejinha aqui no interior do estado recebeu uma relíquia do santo francês. A relíquia de São Vicente de Paulo, antes de alcançar seu destino, ficou sob tutela das Irmãs da Caridade do município de Santa Cruz dos Milagres. É a expressão, a expressão viva, tocável, tocável de uma pessoa, de um ser humano, pecador como qualquer um de nós, que viveu, que encarnou o Evangelho de Jesus Cristo neste mundo. Conhecido como o Pai da Caridade, o santo francês é sinônimo de amor fraterno e humildade. Foi com base nas obras de misericórdia deixadas por Cristo que o santo francês construiu sua obra em honra ao Pai. Este é um fragmento ósseo do corpo de São Vicente, que veio diretamente da França para a cidade de Novo Oriente. Ele vai ficar aqui em exposição, em um oratório construído dentro da igreja, em honra ao santo que é conhecido como o Pai da Caridade. Para nós é um presente de Deus ter este fragmento do osso de São Vicente, que ajuda a gente cada vez mais a ter fé e também buscar na nossa própria vida o grande exemplo que ele foi para nós. A relíquia foi recebida na cidade com procissão e seguiu até a igreja com a cruz missionária do nosso santuário piauiense, que é reconhecido pelo Vaticano. Momento de grande emoção para os membros da sociedade de São Vicente de Paulo. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui e certamente ser beneficiado com as graças que São Vicente deverá lançar sobre todos nós que aqui viemos aplaudindo, referenciá-lo. Como herança entre todos os fiéis católicos da cidade. A primeira capela foi construída pela intervenção do meu avô e foi ele e compadre Silva que trouxeram a imagem de São Vicente da Bahia para Novo Oriente. Então eu já nasci, vim do São Vicente e tendo essa devoção fervorosa por esse nosso padroeiro. Mas devoção só fica pela relação amorosa que é construída entre fiéis e santo protetor. Tudo isso que aconteceu justamente mostra a beleza, a riqueza, a devoção, o amor de um povo à sua igreja católica. Passando pelo sul do Piauí, você já sabe, a Novo Oriente que é dedicada a São Vicente de Paulo, te aguarda. Legenda Adriana Zanotto